Olá, nesse vídeo eu vou te falar 7 maneiras de atrair pacientes de implantes dentários escrevendo de uma maneira diferente. A grande verdade é que depois de 17 anos fazendo mídia dentro do Facebook, dentro do Instagram, dentro do YouTube, do Google, eu percebi que a maneira que nós escrevemos atrai os pacientes que acreditam na nossa odontologia. Uma mesma foto, uma mesma imagem, pode atrair um paciente diferente somente pela maneira que você escreve. E agora eu vou te passar aqui dentro desse vídeo 7 maneiras de escrever para se conectar com o teu paciente. Vamos lá? Roda a vinheta! Técnica número 1. Existem aqueles que, mas eu prefiro isso. Então olha só como é que você poderia usar. Existem aqueles pacientes, aquelas pessoas que escolheram não sorrir esse ano, mas eu prefiro atender aqueles que decidiram ter o melhor sorriso esse ano. Essa técnica gera um lado emocional com o teu paciente. Se conecta com ele. Vamos para a técnica 2? Lucas, aí você corta esse pedaço e faz uma vinheta aí, tá? Isso é muito bom para você. Então olha só, existe uma maneira de ter o seu melhor sorriso de volta, mas você precisa tomar uma atitude que 90% dos pacientes não tomam, que é agendar uma avaliação. Esse tipo de técnica gera uma escassez na cabeça do teu paciente e a necessidade de uma atitude imediata. Vamos agora para a técnica 3. Técnica 3. O que acontece quando você chega lá? Então eu posso fazer uma postagem, por exemplo, de uma paciente sorrindo no pós-operatório e dizendo Ela conseguiu sorrir. Ela conseguiu ter os seus dentes fixos. Ela conseguiu viver de verdade. Mesmo depois de achar que não era o tratamento para ela. Então o que eu faço nesse momento? Eu dou uma visão de futuro para o meu paciente. Eu mostro como é a realidade de quem realizou o tratamento de implantes dentários. E isso faz o meu paciente olhar lá na frente. Como seria daqui 10 anos se você não tivesse realizado o seu tratamento de implantes dentários? Como seria para um neto não ver o sorriso de um avô? Como seria para uma filha não ver o sorriso de uma mãe? Parece que todo mundo acha que você é antipático. Deu para entender que nessa técnica eu mostro para o meu paciente como seria, como seria se ele fizesse, como seria se ele não fizesse. Técnica 4, vamos lá. A técnica 4 é sobre o herói. Dá para eu postar algo, por exemplo, uma foto pessoal minha com a minha filha, com a minha esposa. E eu vou dizer, eu acordei no meio da noite pensando nos pacientes que não conseguiam sorrir. Hoje de manhã eu atendi uma paciente que ela falou Doutor, faz 30 anos que eu não consigo mastigar. Meu casamento está acabando porque eu não consigo mais namorar o meu marido. E eu fiquei pensando quantas pessoas que não passam por isso. Quantas pessoas não sofreram com uma odontologia mutiladora do passado. E eu decidi fazer mais por essas pessoas. Eu decidi viabilizar o tratamento de implantes dentários para somente 16 pacientes nesse mês. Isso causa um herói que está brigando por uma luta única. Que é devolver o sorriso para os pacientes que sofreram com uma odontologia do passado. Isso traz uma guerreira. Isso traz uma sensação de que está participando de um grande movimento. Testa aí na tua clínica e vamos para a técnica 5. A técnica 5 você pode usar o eu descobri. Eu descobri o segredo dos pacientes que conseguiram realizar o seu tratamento de implantes dentários. E eles utilizaram 3 passos. O primeiro passo foi envolver a família. Muitos pacientes, às vezes, não falam para a família que sofre por não ter os dentes, por não conseguir mastigar, por não conseguir sorrir. O segundo passo é um planejamento para conseguir realizar o tratamento de implantes dentários. E o terceiro passo é agendar uma avaliação. Então aqui eu dou uma ideia de descoberta. Eu descobri o segredo dos pacientes que realizaram o tratamento de implantes dentários. Faça o seu. Enquanto você está vendo o vídeo, vai escrevendo. Vai tendo ideia das suas novas publicações. E agora nós vamos para a técnica 6. A técnica 6 é sobre o maior erro. O maior erro dos pacientes que não conseguiram realizar o seu tratamento de implantes dentários. Essa técnica traz uma curiosidade. Faz a pessoa querer ler a próxima linha. Então quando eu falo, o maior erro de quem não conseguiu realizar o tratamento de implantes dentários. O grande problema é que muitos pacientes acham que o tratamento é caro. Acham que não vão conseguir realizar o tratamento de implantes. Mas a grande verdade é que quem conseguiu, deu o primeiro passo. Agendou a sua avaliação. E muitos pacientes acreditam que vai precisar de um implante para cada dente. Mas a grande verdade é que com apenas 4 implantes, eu consigo devolver os 12 dentes para os pacientes. Clique aqui embaixo se você quer ter o seu sorriso de volta ainda esse ano. Essa técnica funciona muito bem. Porque traz uma curiosidade para o teu paciente. E faz ele tomar uma ação quando você faz uma chamada no final. E vamos para a última técnica, a técnica 7. A técnica 7 é se é realmente possível realizar o tratamento de implantes dentários com apenas 4 implantes para ter os seus 12 dentes de volta. Quando eu falo realmente é possível, o meu paciente já passa isso na cabeça dele. E eu posso matar essa objeção com plausibilidade. Então eu falo assim, é realmente possível ter os seus implantes de volta? É realmente possível ter os seus dentes fixos depois de 30 anos? Se eu não tivesse visto isso acontecer com 1.197 pacientes no ano passado, eu não estaria aqui falando isso para você. A grande verdade é que com as condições que nós temos hoje de atendimento, é sim possível ter os seus dentes de volta. Você só tem que dar o próximo passo. Clique aqui embaixo e agende a sua avaliação. Então através dessas 7 técnicas e dentro da metodologia em 9.5D, a gente tem 57 técnicas de escritas diferentes. E mais técnicas sendo desenvolvidas, sendo testadas todos os dias. Se você quer saber mais sobre a metodologia em 9.5D, clica aqui embaixo que nós temos um site onde eu explico como funciona a nossa mentoria e como você pode dar o próximo passo. E eu te espero lá dentro, espero que você faça a escolha certa. Um grande abraço e testa, testa essas 7 técnicas aí na tua clínica. Valeu!